Oi galera, tudo bom? Hoje o vídeo é muito especial Porque eu tenho uma convidada mega ultra Super especial Que assim virou minha irmã caçula Minha querida Ai meu Deus Vou dar um beijo Não, vou dar um beijo Ai meu pai Cadê eu, Raquinha? Oi gente Tá torta a câmera Tá torta, viu gente? Não reparem na câmera Porque a minha outra Deu problema no último vídeo Não está filmando, tô filmando com uma outra Mas eu vou resolver isso logo logo É que ela tá apagando Tá desligando aqui Eu sou a Bianca do Boca Rosa Adoro Minha irmãzinha caçula É, minha irmã mais velha, ela é emprestada A gente sai tipo assim Mega ultra parecida E a gente é a segunda vez Na verdade que a gente tem um encontro Um dia juntos assim Tipo juntas E foi maravilhoso E a gente tá planejando algumas coisas assim pra vocês No final do vídeo a gente conta, hein? É pra avistar o vídeo inteiro No final de contas A gente resolveu fazer esse filme rápido aqui pra vocês Minha namorada já tá chegando pra mim buscar o vídeo pro Foucault a tarde inteira O dia inteiro É Não parava de falar duas tagarelas aqui falando, falando, falando Fomos no centro fazer comprinhas Fomos Rapidinho assim Porque a gente tinha que vir pra cá, né? Mas já deu pra comprar umas coisas legais assim A gente também tá planejando aí ter outra ideia Em relação ao centro, pras cariocas Vocês já devem imaginar mais ou menos o que que é Então Aguardem A gente tá aprontando A gente tá aprontando aqui pra vocês Gente, agora a gente fala Gente, eu tô apaixonada pela Raka Ela é uma fofa, gente Uma gostosa e carioca Porque é tão difícil blogueira carioca Cariocas Vamos levantar nossa bandeira E mostrar que a gente existe Sotaque aqui Sotaque base Que a gente fala vocês Ai, a bateria Com x Ai, tá acabando Ai, meu Deus, tem que ir rapidinho Não, vamos rápido Então tá, gente Então, aí Eu tô muito feliz Porque ela é uma blogueira que É Por enquanto Blogueira Vai sair Ela tá me ajudando Ela vai Ela vai Porque ela tem um monte de leitora Fiel a ela Que às vezes não encontra um aconchego Suara É Eu vou fazer Eu vou fazer Ela vai fazer Ela vai fazer sim Pode deixar as leitoras dela Que eu vou falar vocês Então, gente Como eu Já domina no vídeo Pode dominar Pode dominar É seu Você vai falar muito bom E eu E eu tô muito feliz, gente De ter encontrado uma pessoa Tão, tão bacana aqui Que mora no Rio Que eu posso encontrar A hora que eu quiser É gostadinha É, adorei Dupla aqui E a gente com certeza Vai fazer muito Vamos fazer muitas coisas juntas Com certeza E a gente tá Ela tá armando umas coisinhas aí Quem sabe Eu encontro duplo Que eu sei que ela tem muitas E muitas E muitas seguidoras Ela também, né Muito ela E assim, eu adoro E assim, é engraçado Como a gente vê Já cansei de falar pra vocês A gente vê A gente conhece pelo vídeo E não tem essa intimidade Assim, eu não conheço pessoalmente E é inacreditável Assim, a A gente se conectou Literalmente, sabe? A gente se Amigas há anos Não, é até pra encontrar Na rua A gente se perdeu E toda vez A gente se esbarra Assim, na hora Porque a gente marca no lugar A gente nunca acha esse lugar A gente, tipo, se esbarra no outro É, inacreditável Assim, telepatia É, telepatia, gente E assim, eu me apaixonei por ela Parece que é minha amiga Há anos, anos E tipo assim A gente fala do mesmo jeito A gente tem o mesmo estilo Sabe? A gente não tá nem aí De né, fresca Comprou barato Pechicha Achei a amiga pechicha Voltamos a gravar Porque acabou a bateria E rápido Quer dizer O espaço aí Eu já apaguei algumas coisas Mas enfim Então assim Eu quero muito agradecer A Ellen Sabe? Por essa pessoa assim Extremamente simpática Ela é super, super amiga Sabe? Então assim A gente realmente A gente tem muitas coisas parecidas Muitas afinidades E eu assim Amei Sério mesmo Adorei Então assim Eu fiquei mais empolgada ainda De repente Fui eu que fiz a proposta pra ela De a gente fazer o encontro duplo Foi E eu sei que muitas de vocês Amam ela de paixão E querem isso Então vamos ver Armar A gente tá realmente combinando isso Pra passar tudo certinho pra vocês É Eu pedi pra gente assistir até o final do vídeo Mas a gente não vai falar logo Né? Aproveitou que entrou no assunto Porque a gente quer ver tudo direitinho pra vocês A gente quer um espaço legal Pra fazer um encontro A gente quer uma coisa dinâmica Brincadeira Tudo Então por isso que tá demorando Gente Porque tudo É Tudo a gente tem que pensar Não pode fazer tudo de qualquer jeito A gente quer fazer uma coisa maior Depois a gente pode fazer encontros mais simples Mas o primeiro A gente quer fazer uma coisa bem bacana Assim Então A gente se encontra A gente conversa Fala pra caramba Mas a gente tá resolvendo isso também Tá gente? Que a gente não tá enrolando E é Vai ser E a gente sabe que assim Não são muitas cariocas E as meninas cobram muito isso Né? Porque existe mais em São Paulo Encontros E elas pedem Vocês pedem muito isso Então a gente quer retribuir o carinho E a gente não quer que seja qualquer coisa A gente quer que seja uma coisa legal Pra vocês também Essa menina tem tanta ideia na cabeça Porque pra mim Isso é uma coisa super simples Ela não Ela não Que tem que fazer Não sei o que Porque eu não quero Que elas se sintam desconfortáveis Que não sei o que É muito bom A gente quer um dia especial Assim Tanto pra gente Quanto pra vocês Pode ter certeza disso Porque não é só conhecer A gente quer conhecer todas vocês A gente sabe Todos os seguidores Que estão lá sempre acompanhando a gente Mandando recados Sabe Um carinho absurdo Então eu faço questão de retribuir Assim Eu acho até surreal Mas enfim Eu quero retribuir o carinho Porque vocês me pedem Gente Ela fica Ela A gente conversa aqui Ela fala Gente Eu não entendo Eu não imagino as pessoas Querendo me ver Ela é muito medo Hoje lá no centro A outra parou A seguidora Minha Eu te adoro Eu vou tirar uma foto Amiga O meu brilho A gente conhece A gente conhece a marca Que eu indiquei Tcharam Tcharam Esses colares Joias Joias Não precisa fazer isso Que você atende de prata Vai Pronto gente Não dá pra falar mais Que o vídeo Já acabou Bateria A gente tem que gravar A namorada está aqui Batecando ela Vai falar A gente fez um videozinho Assim Só pra mostrar pra vocês Mesmo A novidade Contar um pouco pra vocês E brincar um pouquinho E se divertir É Ela que adora brincar Risa Uai Então assim Eu estou na onda dela Agora Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado A gente Até filmou aqui Que foi cómico Eu filmei com o celular É Eu no metrô Você não está vendo Ela no metrô Eu morreu de medo Muito engraçado Tremendo Ai meu Deus Já tá? Já Gente Eu estou aqui Eu tenho que falar Abaixo Porque a gente está no metrô Pela primeira vez A segunda vez Que ela anda de metrô Gente Essa louca Nunca andou de metrô Na vida E dessa vez Eu estou sentada A gente foi fazer Contrinhas na Uruguaiana Depois a gente vai fazer Um pão de lá cara Mostrando Mas Eu tinha que filmar aqui Porque é por cada vez Que ela anda de metrô Essa louca Nunca tinha andado E eu estou justamente Todo mundo olhando Estou carregando ela Para minha casa Deixa eu mostrar aqui Uma compra Ó Ó Ó Fico comprando Foi 12 reais Depois a gente vai fazer Um vídeo lá em casa Mas eu tinha que mostrar Que essa louca Está de ser morrendo de medo De uma no metrô Eu estou emocionada Não pode mostrar Todas as pessoas Mas eu não sei Ela não pode Enfim É isso Depois a gente faz um vídeo melhor Para mostrar para vocês Tá? Beijo Mas foi super divertido E eu tenho certeza Que Deus quiser Esse encontro Vai ser mais divertido ainda Gente O vídeo foi parcelado A câmera Estava sem bateria Cartão de memória cheio Acabou agora literalmente E a gente está terminando De gravar com o celular Rapidinho Só para não serem Sermos antipásticas E acabar o vídeo do nada Mas a gente está correndo mesmo E poxa A bateria estava acabando A gente não conseguiu fazer Um filme legal Porque a gente ficou o dia inteiro falando Que esse vídeo não saía É verdade Então é isso Ela vai vir de novo aqui para cá A gente vai fazer make uma na outra Isso E eu sugiro A gente conhecia a penteadeira dela Tem muita coisa Que é um brentudo aqui Mandem comentários Assim De sugestões Que vocês querem Que eu pergunte para ela Ou o vídeo que vocês querem Que a gente faça Aí de repente faz Enfim É isso Beijo Super beijo Fala gostado Gostou da Bia e da Raquinha Agora Bia E a Raca Vamos embora Beijo Beijo E tchau gente Até o próximo vídeo